Tá dançando e vim pra Serra Gaúcha? Deixa eu contar pra vocês a agenda que vai acontecer esse final de semana que vai ser o lançamento da 25ª Feira do Livro aqui em Nova Petrópolis. Vai acontecer na Praça das Flores, na Rua Coberta e o evento começa dia 7, sexta-feira, às 19h e a programação no sábado e no domingo é das 8 da manhã às 20h. O evento vai contar com a exposição de livros pra aquisição, alguns escritores e também com eventos culturais. Vai ter atividade para as crianças, vale muito a pena, é uma cidade muito tranquila, muito calorosa e vai ter então alguns autores no encontro e eu vou falar aqui um pouquinho porque eles também vão estar fazendo uma sessão de autógrafos. Então vai ter assim alguns lançamentos que vai acontecer no dia 8, que é no sábado que é o lançamento do livro Sobre o Céu Estrelado de Jussara Prates. Vai acontecer também o livro No Coração da Aldeia de Ivone Nor e também Entre Sonhos, Poesias e Canções de Ana Helena Silva. Então assim vai ser um encontro, vai ser muito legal, é pra família, vale a pena você vir para conferir e também vai ter autógrafos com o Iote. Então se você é fã desse escritor, ele vai estar então nesse evento que vai acontecer esse final de semana na Agenda Cultural aqui de Nova Petrópolis. E se você tem alguma curiosidade sobre a cidade, eu vou começar a trazer vídeos sobre esses eventos culturais que acontecem por aqui, que são muito bacanas. Eu vou tentar estar no evento e gravar um pouquinho pra vocês o que vai acontecer por lá. Então se vocês gostam desse tipo de dica, já deixa aqui nos comentários porque eu vou adorar ver e responder vocês. Se puderem, me sigam lá no Instagram, que lá eu tento postar coisas diferentes, mais fotos da cidade, mais coisas do dia a dia. Desejo que você tenha um dia abençoado cheio de coisas boas na família e no trabalho porque também é super importante. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!